Esse caminhão, para nós, é um excelente custo-benefício. Por quê? Você não precisa de categoria D para dirigir ele. Consequentemente, você remunera o funcionário como categoria B. E também o funcionário trabalha com mais conforto. Você tem ar-condicionado, você tem uma direção que ajusta. Está vendo? O banco que levanta, abaixa, quer dizer, deixa o cara confortável. É um caminhão compacto para andar dentro da cidade. Você paga menos pedágio porque ele tem rodagem simples atrás. Uma outra coisa legal, se você vai fazer um serviço em uma rua larga, você manobra ele com facilidade porque ele esterça muito. Ele esterça mais do que um automóvel pequeno, muito mais. A jogada, então, foi que os caras fizeram um caminhão com status de automóvel. Com status de automóvel. Você vê o conforto, né? Está vendendo demais. Vende muito. Para todo lugar que a gente vai, a gente vê como a gente roda o Brasil inteiro. E a gente também trabalha no transporte de caminhões, de caminhões novos. Então, a gente vê muito desses caminhões vendendo aí o Brasil afora. E a comodidade que ele oferece. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí